No campo tudo muda o tempo todo, seja com a criação ou na lavoura. Por isso é importante contar com tecnologia de ponta. Aqui na fazenda só uma coisa não muda, o orgulho do nosso pai de acompanhar isso tudo de perto. Mitsubishi L200 Triton Sport. Pra você, pra sua história.